Oi meus amores, tudo bem com vocês? Olha, no vídeo de hoje eu vou estar apresentando essa exposição de orquídeas que teve aqui em Santa Bárbara do Oeste, que é divisa com a americana. Foi nos dias 13 e 14 de abril. Aí eu fui lá e quis mostrar para vocês essas lindezas. Espero que vocês gostem. Se ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, compartilhe, deixe o comentário e vem para o vídeo ver essas belezuras. Orquídeas, cactos, nossa, depois vocês vão ver uma florzinha, gente, carnívora. Eu achei linda! Vamos para o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal